Comadre Joana Tua saia bastiana termina muito cedo Tua blusa bastiana começa muito tarde Mas ela respondeu Oi, facilita pra dançar o xim Oi, facilita Pra peneirar o xarém Oi, facilita Pra dançar na gafieira Oi, facilita Pra mandar pra lavadeira Oi, facilita Pra correr na capoeira Oi, facilita Pra subir no caminhão Oi, facilita Pra passar no ribeirão Oi, facilita Comadre Joana sempre reclamou Da mini saia que a fia tem O namorado se invocou também E certo dia pra ela falou Tua saia bastiana termina muito cedo Tua blusa bastiana começa muito tarde Tua saia bastiana termina muito cedo Tua blusa bastiana começa muito tarde Mas ela respondeu Oi, facilita Pra dançar o xim Oi, facilita Pra peneirar o xarém Oi, facilita Pra dançar na gafieira Oi, facilita Pra mandar pra lavadeira Oi, facilita Pra correr na capoeira Oi, facilita Pra subir no caminhão Oi, facilita Pra passar no ribeirão Oi, facilita Tua ark dansa É praticamente aos ele, idade�Bus Veríssimo de templar o xílio Tua urto abdola O symptoms do bumbuh